Salve galerinha, aqui fala o Wellington E o Joel Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo que saiu lá no canal do Barry Arley Saiu ontem no caso desse vídeo O nome do vídeo é Que Rabo Gostoso Vixe, estamos falando de que? É mais um zoeira anime aí lá do canal dele Ele não está mais colocando esse nome, não sei porquê O link do vídeo original vai estar na descrição Não se esqueça de ir lá no canal dele E seguir lá, se inscrever, assistir lá o vídeo também A gente tem reagido alguns vídeos do canal dele, do Akashi Que conhecemos de um canal diferente esse dia também Dá uma olhadinha aí, procura o que você vai encontrar Segue a gente lá na roxinha que lá a gente assiste vários animes, séries e filmes Ultimamente a gente tem assistido bastante filme Corre lá pra assistir com a gente e bora pro vídeo Play Aí, segundo as intenções Eu queria assistir esse filme, cara Parece ser interessante Impotência? Rapaz, é triste hein? Que tais de bigode é esse? Chá de novo? Chá de novo? Que isso? Que cara safado, né? Precisa atenção É, o Mochukotensei, né? Do nada um 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 jiu-jitsu Cara, que esse é muito antigo. Eu acho que é a Moshiko Tensei, esse bicho era até a voz, que é um adulto no corpo de uma criança, eu acho que é por causa da pintinha no rosto, por isso que eu falo assim e o cabelo. É, ele era o maior safado, tá ligado, pra cima de mulher, aí vira o gay. Mais fofo, que bonito. Essa menina é louca! Nanami! 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 Pessoal, né? Torcido. Nanami tá dando surra na lourinha, ó no lourinha. É, amor, se apaixonou. Há, Fafa, Mooshiko. Eu não sei como é que se me parece, né? O deus. HAHAHAHA E aí? Vixe, vixe, amou? Ave Maria, até derrubou os livros E aí? Foi selado Foi selado Há? 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 E se o nosso luma Tocasse no rádio Se o noticiário falasse de nossa Então, a resposta desse problema A Anja Hoja-kun 3分 3 Há? É A Anja Hoja-kun Tocasse no rádio Tocasse no rádio Tocasse no rádio Tocasse no rádio Eita! Eita! Uma mulher com uma mulher! Uma mulher não é melhor! Eita! 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 Caraca! O cara tá fibrado, pô! Ele gosta! Com licença! Eu acho que eu vi um homem aí! Você deve ter visto errado! Pois é, né? Nunca que a senhora estaria com um homem, né? Princesa aceitadora! Jamais! Desculpa, Fudo! Tá tudo bem com você? Ela tava sentada! Meu Deus do céu! Coitada! Ô pressão! Ela vai errar? Nossa! Que porra é essa? Nani, ó! Relaxada! Como assim? Eu não resisto! Eu não resisto! Eu sou Magahara Desumi-kun, 7 anos! Eu sou Magahara Desumi-kun, 7 anos! Todos sejam bem! Nossa! O que? O que? É? É isso? É isso? É isso! O que? É isso? 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 Muito bom! Vai cair! Vai que não vai dar certo! É o anime, porra! O que? O que? É anime, né? One Piece! É o Brasil no Jogo da Gal... É o Brasil no Jogo da Gal... Essa é a nossa grande chance de virar bilionários do nada! Eu sei, mas... Temos que ter muito cuidado! Beleza! Tudo no par! É doido! Confia, porra! É o vencedor! Não é ele! Joga, Brasil! Que é o Jogo da Galera! Ficou sendo patrocinado com isso aí! Os melhores do mundo! Meu Deus! Vamos 0x0! Carai, que surro! Não, não! Não, não, não! É! 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 Eu não tenho certeza! Não! Caraca! Porra, rapaz, é um milhão. Não é do olho. Ah, tá. Ah, o carassado, patroa. Notava ainda se ele foi assim, nossa. Caralho. Nossa. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Humilhação da porra, viu? Opa. Caraca. Caraca. Sim, sim. Oxi! Nossa! Caraca! O ruim é que o ruim é que já vai direto em casamento, né? Tem que ter acabado, mas não é o... O ataque falido aí... Que isso? Eu sei, mas... Estamos tirando? Parece que o jogo virou... Virou? Não é mesmo? Não é mesmo? Chega! Pessoal, pega e taca o tiro! É que você não pode, não tem bala! Nossa! 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 É muito amadora! Caraca! Amadora! Eita! Uau! Fala nada! Eu só achei que falei aí! Vamos fechar? É assim que ele sai de pronto! Chama! Um beijo em anime? Isso é raro, hein? Fala nada! Fala nada! Fala nada! Fala nada! A gente já assistiu esse filme, né? A gente já assistiu! Muito da hora! Você é muito nova pra brincar... Eu sou uma mulher! Mulheres, oi! Não entendi, né... É isso que a gente quer... É ele que nós vamos buscá! Atrapéz do ascendente, cara! É ele que a gente quer! É ele que a gente quer! É... Filho da... Com a inspiração dessa, o Midori fica mostrando! Legal, legal! Essa é sensacional! Eu não tinha discurso melhor do que aquele vilão lá de Hells, meu irmão era analfabeto, meu cunhado era analfabeto, meu caro era analfabeto, meu caro era analfabeto, meu cara era analfabeto, meu cara era analfabeto. Escrass. Esse cara era o seu filho, porque você sabia que você era um homem. Mas o seu filho também tinha o seu talento, mas você disse assim. Cala, bosta, filho da... A menina dizia, meu cara, eu não vou vestir a roupa não, o cara dizia o tempo todo. Quando vinha uma pipa, falava de uma pipa, uma pipa, e saia correndo atrás da pipa, saia correndo atrás da pipa, uma pipa, uma pipinha, uma pipinha, uma pipinha, uma pipinha, a pipa caia, e a gente pegava a pipa pra comer, a gente não tinha o que comer, a gente comia pipa. Quebrou, velho, quebrou o meu braço, quebrou o meu braço, velho. E o Dordo, uma lapada só. Eu vou te matar. Caraca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Verdade, verdade. Muito bom, cara, gostei. Eles estavam legais, tinha uns filmes legais, gostei. Eita porra, como sempre, animes maravilhosos, né? Não. Esses compilados tem animes muito bons, muito interessantes. Tem cada coisa aí, o cara fica, nossa senhora, nossa. É isso aí, galera, se você gostou, já sabe, se inscreve aí no canal, ative o sininho, deixa o like, comente pra vocês pra gente reagir. Isso aí, cara. Tamo junto a nós e tchau, tchau. Tchau, tchau.